Bem mal, estou de outra vez aqui no universo do vídeo para explicar o que é que vai acontecer onde este vídeo. No vídeo eu decidi reingir à chegada dos portugueses ao Brasil. Portanto, já sabem, se quiserem saber qual foi a minha reação e a minha opinião em relação a isso, fiquem no vídeo que não se vão arrepender. O vídeo vai ficar aí na descrição, caso algum de vocês queira ver o vídeo de novo, leia a descrição que há algo muito importante, coisa onde vocês me podem ajudar. Pode não parecer, mas há lá coisas que vocês me conseguem ajudar e bastante. E desde já peço-vos que subscrevam o canal, porque mais de 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não se subscrevem. Portanto, se tu és uma dessas pessoas, acho que não te custa nada clicares nesse botãozinho aí vermelho. Para ti pode não significar nada, mas para mim significa muito. Mas sem mais demoras, fiquem com o vídeo. Como é que é, malta? Estou aqui para vos avisar que já se podem tornar apoiantes do canal. Para o fazerem e ajudarem o canal a evoluir, cliquem no link de comentário fixado e comecem já a apoiar. Boas, malta, como é que é? Tudo fechou? Como é que é, malta? No vídeo, hoje estará-vos aqui mais numa react. E a react hoje vai ser à chegada dos portugueses ao Brasil. A verdade, já sabem, este vídeo vai ficar aí na descrição, caso algum de vocês queira ver o vídeo de novo. Mas antes de continuarmos o vídeo, eu vou-vos pedir que me sigam no Instagram, que está a aparecer agora aqui na tela. Portanto, tu que estás a ver este vídeo, se ainda não sigues o meu Instagram, vai à descrição que está lá, o link que leva diretamente para o meu perfil. Clicas nesse link, clicas em seguir, está feito. Outra coisa é deixar o like neste vídeo e subscreve o canal, se tu ainda não és inscrito. Porque muita gente que assiste os meus vídeos não se subscreve. E se tu és uma dessas pessoas, acho que não te gostar nada de clicares nesse botãozinho aí vermelho. E aproveita e clica no botão de like, que é para me ajudar a recomendar este vídeo ao máximo no YouTube. Pá, mas sem mais modos, eu estou a reagir ao vídeo. FTD Os casos portugueses, entenda como foram os primeiros contatos dos portugueses com os tupis. Vamos lá ver então. Por volta de 1500 Leiam os portugueses nas suas caravelas Por um cenário atlântico Isto é uma música? Que música houve? Achando que aqui eram as Índias E sem querer, querendo, no Manaus Ele atracou Abaixou as velas E aqui se apresentou Olá eu sou Ok malta Pelo que eu estou a perceber Isto é um vídeo a explicar as caras dos portugueses Só que, tipo, em música Ou seja, ele está a cantar Tipo... Ele está basicamente a explicar a história, suponho Pelo menos pelo que já aconteceu até aqui É isso que está a acontecer Só que, tipo, não está a falar normalmente, ele está a cantar Se calhar, opa, se calhar te torna o vídeo um pouco mais engraçado Brau, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor E assim se fez um laço, um passo ao futuro Adentrando as matas Desbravando seus costumes Tupi Guarani Tupi Nambá Tupi Miquim Caeté Potiguar Todos os falantes da língua Tupi Mostraram a Cabral A cultura daqui Homens, mulheres, cada qual com função Pesca e caça, cozinha, artesão Muita cultura a gente a trabalhar Já existiam antes de Cabral chegar Assim nem tudo foi tão tranquilo Muitos sofreram, outros resistiram Hoje sabemos da contribuição Desse encontro pra nossa nação E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra O grande povo que aqui havia Porém, nada ficou como era Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas E que o índio muitas vezes não suportou Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas E toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda nossa vida Fim O vídeo terminou ao fim E o que é que eu tenho para dizer Pá, sinceramente gostei muito de ideia do vídeo Ou seja, tipo, normalmente os vídeos todos são todos feitos Tipo, alguém a relatar Alguém a falar da história Ou basicamente do contexto do vídeo Ou do conteúdo do vídeo E este foi um vídeo um pouco diferente Porque Isso aconteceu, ou seja Quem o fez falou Sobre a chegada dos portugueses ao Brasil Mas em outra forma Ou seja, tipo, cantou Foi mais engraçado E sinceramente por estes pequenos 3 minutos Deu para perceber que Que basicamente o mais importante Da chegada dos portugueses ao Brasil Está lá Ou seja, tipo, neste vídeo As coisas mais importantes foram aqui ditas É assim Como ele estava a dizer Houve lá uma parte que ali temos que agradecer Aos nossos povos indígenas Pelo país Ou pelo território Já não sei ao certo que temos hoje em dia Pá, isso é verdade Porque Foram basicamente Eles começaram tudo Apesar depois de vir O O Pedro Alves Cabral Para cá Para cá não Para lá Para o Brasil Estragar entre aspas Pá, porque Foi estragar e não foi Porque foi basicamente Aproveitar-se daquilo Mas por um lado Tornou Aquele país Um pouco Diferente Do que Estavam habituados Pá, mas acho que Que é isso Sinceramente É o que eu vos digo Está aqui grande vídeo Gostei bastante da ideia Que este canal teve Para explicar A chegada dos portugueses Ao Brasil Pá, acho que foi uma ideia incrível Eles fizeram Criaram aqui uma música mesmo Fiche Interessante mesmo Portanto Pá, sei lá Só Só dar uns parabéns Aqui ao canal EF Gervásio Teixeira Fernandes Já sabem o vídeo Vai ficar aí na descrição Se quiserem dar um apoio E ouvir a música Com um pouco mais atenção Porque sinceramente Está aqui grande vídeo E grande ideia De vídeo Pá, mas é isso malta Já sabem O vídeo vai ficar aí na descrição Caso algum de vocês queiram ver o vídeo de novo Siga deixar o vosso like Abre-te-se no fuso Inscrito e inscreve-te E isso foi Obrigado